Senhoras e senhores garros, vamos bater os pneus para a estrela da acromatomania, ele, o único Darrington! Obrigado! Obrigado por terem vindo, pessoal! Darrington! Darrington! Uhul! Olha só, esbagador! O Darrington vai correr na superpista! Ah, isso não é justo, Picles! Eu quero ser o primeiro a correr na superpista! Ah, é? Que pena! Espera um pouco. Com um pouco de trapaça, eu posso correr primeiro na superpista! Eu vou fazer... Uma máquina puladora de chute! Oh, e... o que essa coisa faz? A minha máquina puladora de chute vai dar um chute no Darrington! Segurem suas calotas, pessoal! Darrington está prestes a correr na superpista da acromatomania! Muito bem, pessoal! Lá vou eu! Mas esperem! Algo estranho está vindo atrás dele? Esse parece com algum tipo de máquina puladora de chute! Máquina puladora de quê? Oh, não! Darrington foi chutado pra longe! Não se preocupem, pessoal! Não se preocupem! Agora que o Darrington se foi, eu vou correr na superpista! Ah, não vai, não! Ah, Blasey! Você trapaceou, esmagador! Você mandou o Darrington pra longe pra poder ir primeiro na superpista! E se for o que eu fiz? O importante é que ninguém pode me impedir agora! Nem você, nem você... Mas e quanto a ele? Ah, não! Darrington se foi! E o esmagador também! Bem, quem vai correr na superpista da acromatomania agora? Esse número é do Darrington! Ele deveria correr na superpista! Então temos que encontrá-lo e trazê-lo de volta! Antes que o esmagador chegue lá primeiro! Para encontrar o Darrington muito rápido, é melhor usarmos a supervelocidade! Pra me fazerem super rápido e usar a supervelocidade, digam... Vai, Blase! Vai, Blase! Que nunca viajou Então lá vamos nós! Vamos lá! Um, dois, três! Fight, Blase! Fight, Blase! Duvido me seguir Uhul! Tem que correr assim É! Um, dois, três! Fight, Blase! Fight, Blase! Um, dois, três e quatro! Correr é um barato! Vamos lá! Fight, Blase! O Darrington deve estar aqui em algum lugar! Blase? E AJ? Alguém está me ouvindo? É o Darrington chamando! Estamos ouvindo, Darrington! Consegue dizer onde está? Bom, eu não tenho certeza, mas onde quer que eu esteja está congelando! Aguente firme, Darrington! AJ e eu vamos encontrá-lo! O Darrington disse que está em um lugar frio! Vamos usar meu visor para encontrar o lugar mais frio por aqui! Acionando o visor! Agora podemos medir todas as temperaturas diferentes Os lugares que estão mais quentes vão ficar vermelhos E os lugares que estão frios vão ficar azuis O que está azul? A montanha! Isso! Deve estar bem frio mesmo! Visor, aproximar! Olhem! Tem uma caverna no topo da montanha! E o Darrington está lá dentro! Vamos lá! Nós temos que tirar o Darrington de lá! Mais rápido, Blaze! Mais rápido! Isso! Vamos usar a aceleração! Sempre que você está a uma velocidade e então começa a ir mais rápido isso é aceleração! Aceleração! Uhul! 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 Obrigado.